Olha! Tem skin nova. Olha, que bacana, velho. São quatro skins novas, então. Tem um cara que parece o Neymar, só que velho, ó. O Hang. Ah... É, eu zerei, porque foi antes de vocês, né, cara? Faz muito tempo já. É, esse jogo é sinistro. Vamos lá, vamos ver essa aqui, ó. Charisse. A colmeia, a colmeia, a colmeia, a colmeia. Vem, 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 vem. A colmeia. A colmeia aqui, ó. Aí, coverage, aê. O coverage. Eu tô na colmeia. Aê, chegamos na DLC. Atum, colmeia ou corte. Agora sim, é. Expulso aleatório aí. Nossa, tem especial novo da colmeia. Olha que foda. O que é aquilo? Cuidado com os cheiros, desculpa aí. Eu tô com uma shotgun com mira, filho? Tá falando que aí eu tô com uma shotgun com a mira laser, velho? Mano, eu acho que o jogo randomiza a arma pra gente. Não é possível. Achou item? Detonador! Olha o detonador. Cuidado, cuidado. É o Sonic Monstro, ó. É o Unleashed. Olha lá. Ó, legal pra caralho a ambientação, velho, ó. Você tenta se esforçar e é nisso que dá. Você também ouve. Conhece a expressão fogo amigo? Não serei muito amigo se continuar com essa merda. Toma mais cuidado com os cheiros. Cuidado aí, ó. Ali em cima, ó. Achei que você fosse caçador. Com uma mira densa, eu fiquei passando ponto. Cuidado. O Totem tá aqui embaixo? Acende a luz. Menos um, mas ainda faltam mais. Vem ali. Valeu. É só um arranhão. É nisso que eu quero acreditar. Vai me curar? Não deixe de se morderem de novo. Odeio o barulho nojento que faz quando a gente arranca os percos. Valeu. Vivo com isso. Vem na orelha. Gente, alguém leva a sério o Rank? Também. Ah, é aí? Ah, não. Quero sair, não. Preciso de sair. O Rank, você não foi treinado para usar isso aí? Vou roubar essa roda. Ah, desculpa. Essa deve ter ruído, né? Vai pro chão. É que não é tão ruim, viu, o Rank? Tira aí. É por aí? Tá. O Rank A tá vindo inimigo. Tô no caminho certo. Amigo, é Back Forb Road, amigo. Tá vindo com o Rank. Tá vindo com o Rank. Talvez só um pouquinho no final. Tem uma beiretinha. Tem munição. Olha o Tyrant. Vai tentar pegar todos. Que porra é essa? Você tá bem? Que que é isso? Alguma coisa rolando aí Senhor? O que foi isso? AAAAAAAA Preciso disso A aparência tá horrível, mas nem é Não me perdi da galera Descopio tá aqui Parece que alguém deixou informações AAAAAAAA 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 O que eu vou Aaaaaa Aaaaaa Achei o próximo Tem uma parede aqui Tem uma parede aqui Só lembra de mim no seu testamento Porque eu vou receber sua herança rapidinho Com você levando surras assim Valeu, Holly Não abre Tá Vai lá Caraca Que isso, velho É carregando Ali Eu não tenho uma bala pra minha arma Fico com isso Lembra de quem você tá caçando aqui Você tá bem? Cuspidora Tá vendo isso? Porque eu não quero olhar Eu Eu Que coisa que se dê em pesadelo Cara, eu tô na merda Agora é meu Vem ali Acha Nossa Esquece o rank Achou Caralho Caralho Valeu Valeu, aleatório Pô, você viu pra algo Melogia não Vou pro conflito Eu não faria isso por qualquer pessoa Ou seja Você me deve uma São três Susto Porra Merda Foi mal Aqui não é uma boa Vamos com três então Vambora Ó, o aleatório tá lá Cuidado com os Tem uma caixa em cima Tava precisando disso Quem que é o kit aí? Eu sou só o analgésico Dá pra te curar, Willow? Vem cá Eu usar, né? Eu tô meio na merda Quer dizer Eu não me pergunto Eu não me pergunto Eu não me pergunto Morda Me cobre Vou procarreção Estou me dando Merda Foi mal Andem juntos O time caiu Para tudo Tem munição Não, calma Não Sem munição Legal Legal Legal, Willow Sério Vale Calma Ah, tô te segurando. Atira. Valeu, irmão. Aê. Levanta logo. Você tá salvo. Tô contigo, Tim. Porra! É. Eu acho que gostam de mim demais, tá tonto? Vai na paz. Aê, 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 aê. Eu sei que a gente ia sair junto dessa. Aqui, aqui, aqui. Que merda é essa? Tá, vamos lá, Gino. Cega. Pega. Você não tá com uma cara boa. Isso. Não sei se você é vivo. Todo mundo caiu. Oh, ajudinha aqui, é bem. Pleu, 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 pleu. Eu tô aqui! Oh, ajuda aqui! Calma, Gino. Socorro! O Goku tá gritando, o Goku tá gritando, o Goku tá gritando, socorro! Eu queria ser um vovôzinho e fazer coisa de gente velha, tipo, jogar damas na praça e... Sei lá o que eles fazem. Levanta! Exato. Você é o cara! Você tenta se esforçar e é nesse lugar! Tá brigando pra trás! Ah, eu zumbi esquiva, velho! Esqueiva! EZ! Caraca, velho! Tá aqui embaixo? Vai ali, é a saída. Vai ter escada aqui, é a saída, eu acho. Opa, opa, aí, tem, tem. Preciso disso aí. Ai, são muito mal educados. Sai do que é, gente? Viram isso? Tá, eu vou passar aqui. Tá todo mundo inteiro ainda? Ah, preciso parar esse sangramento. Vem ali! É, quero ver meu vida pior na pescaria. Gente, vambora! Quem não olha mais... Vamos! Aê! Aê! Aua, que porra! Oh! Aê, finalmente. Ah, deixa ele aí, jogando com a man aí. A... A crash dele aí. Ganhei alguns tótens. Tótens de caveiro pedido. Um. Oh, eu caí, velho, no final. Caiu. Sei. Eu caí do grupo, velho. Caralho. Vocês viram embora, velho. Por quê? Eu caí do grupo, velho. 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 Legenda Adriana Zanotto